E aí, é pressão que tu queria? Ó o sucesso novo do menino aí, ó Aumenta o volume do paredão Tá cheia de marra, colou numa louca Vai correr perigo, é dançado que o pai é foda Não vem se envolver, tu vai perder seu tempo Aqui é só botada, botada sem sentimento Tá cheia de marra, colou numa louca Vai correr perigo, ela sabe que o pai é foda Não vem se envolver, tu vai perder seu tempo Aqui é só botada, botada sem sentimento Então toma catucada, catucada Não vende amor porque eu não curto essa parada Toma catucada, catucada Seu off pro amor, não tô valendo nada Toma catucada, catucada Não vende amor porque eu não curto essa parada Toma catucada, catucada Seu off pro amor, meu negócio é cachorrada Repertório novo É pra tocar no paredão, é mais um do menino Ricardo Raqueiro Tá cheia de marra, colou numa louca Vai correr perigo, ela sabe que o pai é foda Não vem se envolver, tu vai perder seu tempo Aqui é só botada, botada sem sentimento Então toma catucada, catucada Então toma catucada, catucada Não vende amor porque eu não curto essa parada Então toma catucada, catucada Sou off pro amor, meu negócio é cachorrada Luana Estourou de novo É mais um do menino aí É pra tocar no paredão Eita, Miranda, meu doutor Estourado Tamo junto, meu garoto Eita, Miranda, meu doutor Estourado Quando bate a saudade é um desespero Eu passo a noite em claro, sentindo teu cheiro Nos meus lençóis Não sei mais o que fazer com essa falta que você está fazendo aqui Que saudade de nós Que saudade de nós Me ver sem você é maldade Meu coração tá com saudade de ti Vem voltar pra mim Volta pro seu nego Tô com saudade do teu cheiro e teu calor Saudade do seu beijo Volta pro seu nego Tô com saudade do teu cheiro e teu calor Saudade do seu beijo Vem matar o meu desejo Mais um do menino aí Acertei de novo Alô, Sérgio Barros Volta pra atacar Ele é o CZ E Nova Canal na minha Bahia Tamo junto E assim ó Quando bate a saudade é um desespero Eu passo a noite em claro, sentindo teu cheiro Nos meus lençóis Não sei mais o que fazer com essa falta que você está fazendo aqui Que saudade de nós Que saudade de nós Me ver sem você é maldade Meu coração tá com saudade de ti Vem voltar pra mim Volta pro seu nego Tô com saudade do teu cheiro e teu calor Saudade do seu beijo Volta pro seu nego Tô com saudade do teu cheiro e teu calor Saudade do seu beijo Volta pro seu nego Tô com saudade do teu cheiro e teu calor Saudade do seu beijo Volta pro seu nego Tô com saudade do teu cheiro e teu calor Saudade do seu beijo Vem matar o meu desejo Aqui tem sentimento É o repertório novo do menino É pra tocar em todos os paredões do meu Brasil Paredão Transformers Galera de Pernambuco, menino, meu Pernambuco Em nome de RW Produções É o menino do Piseiro O repertório novo do menino O sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão O sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Bruna, tu já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar Munda balança e você não consegue mais parar Munda balança e você não consegue controlar Bruna, tu já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar Munda balança e você não consegue mais parar Munda balança e você não consegue controlar O som do pareidão, é o menino do friseiro Vai, 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 vai gravando, o Wesley CD Renato Cachorrão, tamo junto Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Brunato já parou pra pensar Que é automático, tanto doente sem parar Bundo a balança e você não consegue mais parar Bundo a balança e você não consegue controlar Brunato já parou pra pensar Que é automático, tanto doente sem parar Bundo a balança e você não consegue mais parar Bundo a balança e você não consegue controlar Swing Vitor Teclas É pra tocar no paredão Em nome de RW Produções Bora Luana Bora Sanclé CD Ataílton Divulgações é o nome do garoto E aí, é pressão que tu queria? Escuta aí ó Porra, tá frio pro meu lado Tô querendo namorar, mas eu tô sendo cancelado Porra, que que tá acontecendo? Eu tô querendo amor moderno, mas ninguém tá me querendo Eu fiz uma proposta, só que ninguém aceitou Eu fiz uma proposta e todo mundo recusou Chegou da fita, ninguém quer As gás, gás Chegou da fita, ninguém quer Na parada comigo E só porque fim de semana eu viro cachorrão bandido Porque fim de semana eu viro cachorrão Chegou da fita, ninguém quer Na parada comigo E só porque fim de semana eu viro cachorrão bandido Só porque fim de semana eu viro o dogão malvado Swing É pra tacar no paredão Alex da Unica, junto com o lado do menino, tamo junto Porra, tá frio pro meu lado Tô querendo namorar, mas só tô sendo cancelado Porra, que que tá acontecendo? Eu tô querendo amor moderno, mas ninguém tá me querendo Eu fiz uma proposta, só que ninguém aceitou Eu fiz uma proposta e todo mundo recusou Chegou da fita, ninguém quer Na parada comigo E só porque fim de semana eu viro cachorrão bandido Porque fim de semana eu viro cachorrão Chegou da fita, ninguém quer Na parada comigo E só porque fim de semana eu viro cachorrão bandido Porque fim de semana eu viro cachorrão bandido Estourou O Wesley CD Vai soncar a cerveja Alô Paredão DT Josimar da padaria, tamo junto Mais um outro menino Vai É pra tocar no paredão Composição Vitor Tecla Elas querem rave, sei que hoje vai dar bom Várias ovinho dançando, bebendo e achando bom Elas querem rave, sei que hoje vai dar bom Várias ovinho dançando, bebendo e achando bom Enche o copinho, toma um golinho Prepare essa ravança, joga e se balança Enche o copinho, toma um golinho Prepare essa ravança, joga e se balança Oh sarro no colo do pai, joga, joga a mão dla trás Ajoga, joga, vai Swing aí, ó Olha o percurso na pegada original É o som do paredão, vai gravando o SBCD, Fábio do Piseiro Elas querem rave, sei que hoje vai dar bom Várias novinhas dançando lá dentro e achando bom Elas querem rave, sei que hoje vai dar bom Várias novinhas dançando lá dentro e achando bom Enche o copinho, toma um golinho Prepara essa rabança, joga esse balanço Enche o copinho, toma um golinho Prepara essa rabança, joga esse balanço O sarro no colo do pai, joga essa bunda pra trás O sarro no colo do pai, joga essa bunda pra trás Estou estimando, vai, vai, acertou É pra tocar o paredão Nunes Auto Center, meu parceiro Rafael Zão, tamo junto Paredinha RD, bota pra tocar Coliseu Produções é o nome dele Mais rua pra tocar o paredão Em nome de RW Produções E aí ó, e aí ó, e aí ó Liga o flash do celular, liga o flash do celular Só quem tá solteiro, só quem vai Liga o flash do celular, putaria começa agora Namorar pra que, cê disse o que a gente gosta Namorar pra que, cê disse o que? Quem tá casado, fica em casa e os solteiros comemoram É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora Eu tô no baile, eu tô curtindo, arrudeado de gostosa Tchau pra quem namora, é tchau Quem tá casado, fica em casa e os solteiros comemoram É tchau pra quem namora, é tchau pra quem Eu tô no baile, eu tô curtindo, arrudeado de gostosa Tchau pra quem namora Estou estimando Liga o flash do celular, liga o flash do celular Só quem tá solteiro, só quem vai Liga o flash do celular, putaria começa agora Namorar pra que, cê disse o que? A gente gosta Namorar pra que, cê disse o que? Quem tá casado, fica em casa e os solteiros comemoram É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora Ah, eu tô no baile, eu tô curtindo, arrudeado de gostosa É tchau pra quem namora, é tchau Quem tá casado, fica em casa e os solteiros comemoram É tchau pra quem namora, é tchau pra quem Eu tô no baile, eu tô curtindo, arrudeado de gostosa Bota na pegada Chama! O som do paredão chegou Tô passando e tô mirando, meu doutor estourado Tamo junto Alô, DMCDs O moral do Brejo Santo Tamar na pressão O nome dele é Biba Pintura, tamo junto e misturado Segura esse swing aí, ó É o menino do piseiro, viu? Ela tá solteira, mas não tá carente Revoada, novinha entende No bailão, no bailão, ela joga o bumbum Coração de gelo, mas a raba é quente Carinha de beijo, mas é indecente Não se apaixona por homem nenhum Pala na sua roda Não se apaixona por homem nenhum Olha a vitadinha dela, olha a vitadinha dela 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 O som do paredão Olha o parceiro Alex da Unicá Junto com o lado do menino, viu? É pra tocar no paredão GK personalizado, meu parceiro Caio E começou a brincadeira as novinhas só preparadas Aumenta o paredão que elas gostam da revoada Aumenta o paredão que elas gostam da revoada Contagem regressiva pra elas empinar o bumbum 5, 4, 3, 2, 1 Vou sentando, te olhando e sorrindo Revolando no caleta aqui É só trabalho linda Vou sentando, vou sentando, te olhando e sorrindo Vou sentando, te olhando e sorrindo e olhando Pra tocar na paredinha RD Bota, 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 bota a pressão Alex da Unicá, tamo junto E começou a brincadeira E começou a brincadeira as novinhas só preparadas Aumenta o paredão que elas gostam da revoada E começou a brincadeira as novinhas só preparadas E mudança o paredão que elas gostam da revoada Contagem regressiva pra elas empinar o bumbum 5, 4, 3, 2, 1 Paredão Transformer Vice Sinclair Cedês, Luciano Cedês, o original Cid Turismo Arrasga, o som do paredão É o menino do Piseira, repertório novo, viu? Pra tocar nos paredões do meu Brasil Biba Pintura, é pra tu, ó Segura! Eu fiz a riva na tribo E as índia tão pirada Eu fiz a riva na tribo E as índia tão pirada Eu dei cachimbo da paz É lá que o chufre ficou brisado Eu dei cachimbo da paz É lá que o chufre ficou Eu fiz a riva na tribo E as índia tão pirada Eu fiz a riva na tribo E as índia tão pirada Eu dei cachimbo da paz É lá que o chufre ficou brisado Eu dei cachimbo da paz É lá que o chufre ficou brisado Quer bater fumar Quer bater fumar E no cachimbo da paz, é lógico o chão ficou brisado E no cachimbo da paz, é lógico o chão ficou brisado E no cachimbo da paz, é lá que o senhor ficou brisado Uai cachorrão! Renato Silva é o nome do garoto Pai o dupe zero A da Hilton divulgações de São José de Piranhas Eu fiz a rave na tribo, e as índia tão pirada Eu fiz a rave na tribo, e as índia tão pirada Eu dei cachimbo da paz, é lá que o senhor ficou brisado Eu dei cachimbo da paz, é lá que o senhor ficou brisado E no cachimbo da paz, é lá que o senhor ficou brisado Eu dei cachimbo da paz, é lá que o senhor ficou brisado Eu dei cachimbo da paz, é lá que o senhor ficou brisado É pra tocar no paredão Meu parceiro Varme e Nato, lá que ele estourado, vamos junto O repertório do seu paredão chegou, viu? Escuta aí, ó Se tem a fama de falar, falar, falar Eu tenho a fama de fazer, fazer, fazer O papo é reto, é só sentar sem apaixonar Em segredinho pra não embaçar o rolê Quer tomar, toma de doce ou não divulga o love Vai tomando, vai tomando, bota de anão Quer tomar, toma de doce ou não divulga o love Vai tomando, vai tomando Cavalona desce, cavalona desce Vai jogando a bunda, faz o que o chefe te pede Cavalona desce, cavalona desce Vai jogando a bunda, faz o que? Ô bebê, se você quer sentar mais uma vez Não explana pro povo nada do que a gente fez Quem senta caladinha, senta uma, duas, três Quem senta caladinha, senta uma, duas, três O som do paredão Vai! R.W. Produções Vitor Tecla Eu tenho a fama de falar, falar, falar Eu tenho a fama de fazer, fazer, fazer O papo é reto, é só sentar sem apaixonar Em segredinho pra não embaçar o rolê Quer tomar, toma de doce ou não divulga o love Vai tomando, vai tomando, bota de anão Quer tomar, toma de doce ou não divulga o love Vai tomando, vai tomando Vai! Cavalona desce, cavalona desce Vai jogando a bunda, faz o que o chefe te pede Cavalona desce, cavalona desce Vai jogando a raba, faz o que o chefe te pede Ô, bebê, se você quer sentar mais uma vez Não explana pro povo nada do que a gente fez Quem senta caladinha, senta uma, duas, três Quem senta caladinha, senta uma, duas, três Repertório novo, papai! É louca, pesadinha Radical Pneus Lava, jato e borracharim do Passuro Alex Estou louco! Chegou no piseiro É todo mundo, bebê, a mulher liga pra mim Diz que é desmanteiro Chegou no piseiro É todo mundo, bebê, a mulher liga pra mim Diz que é desmanteiro Porriba, porriba E eu no meio do desmantelo com o mod de rapariga Porriba, porriba E eu no meio do desmantelo com o mod de rapariga Olha porriba, olha porriba, vem Eu tô no meio do desmantelo com o mod de rapariga Porriba, porriba Eu tô no meio do desmantelo com o mod de rapariga Olha que eu chego no piseiro É todo mundo, baby, a mulher liga pra mim Diz que é desmanteiro Chego no piseiro É todo mundo, baby, a mulher liga pra mim Diz que é desmanteiro Porriba, porriba No meio do desmanteiro com o mó de rapariga Porriba, porriba Eu tô no meio do desmanteiro Swig, vem! Olha porriba, porriba Vasga No meio do desmanteiro com o mó de rapariga Porriba, porriba Eu tô no meio do desmanteiro com o mó de rapariga Bota porriba, papá Alô, a versão cantor, bora, vó, tecla Por riba Alô, a versão cantor Alô, a versão cantor